O Neymar ficou indignado com a morte da Marília Mendonça. Ele tinha encontrado ela em um aniversário, né? Porque ele fez uma festa de aniversário e ela cantou lá. Então foi um momento muito legal mesmo. E assim, depois da morte da Marília Mendonça, o Neymar fez algumas homenagens. Por exemplo, ele fez dois gols pelo PSG e dedicou esses gols para a Marília Mendonça. Mas acontece que depois desse jogo do PSG, que aconteceu no sábado, o Neymar fez uma festa, segundo o que dizem em alguns sites, uma festa sigilosa, né? E aí foi uma festa de Halloween, que obviamente já estava combinada antes da Marília falecer. Porém a festa foi no sigilo tanto por conta do Neymar não querer se expor, ele sempre quer esconder essas festas, mas também pelo fato da Marília ter morrido. E aí muitas pessoas achariam desrespeito o Neymar não ter cancelado essa festa. Porém nós temos imagens de amigas do Neymar vestidas e tudo mais, indo para a festa. Então a festa rolou mesmo, gente. Basicamente é isso. Porém, muitas pessoas começaram a criticar o Neymar por não ter cancelado essa festa, né? Por que não cancelou, já que você sentiu tanto a morte da Marília Mendonça? Estava feliz para uma festa e tudo mais. Comentários desse tipo. Bom, eu não vou deixar aqui minha opinião. Eu acho o assunto muito delicado. Não sei se o Neymar... Eu acho que vai do Neymar, né? Se ele queria cancelar ou não cancelar a festa. Eu também... Assim, não vai mudar nada, né, pessoal? A Marília já se foi. Não adianta nada esses temas. Mas o pessoal começou a criticar o Neymar por ter feito essa... Essa confraternização aí. Ainda mais no sigilo, né? Então eu sinto um pouquinho... Tipo, eu vejo... Assim... Essa notícia com desconforto. Mas também não posso julgar o cara por ter feito uma festa. Até porque ele não tá fazendo nada de errado também. Enfim, pessoal. Comentem aí as suas opiniões. É um assunto polêmico. Então eu prefiro não deixar aqui o que eu penso do assunto. Até porque eu não penso nada, né? Eu, inclusive, vou estar lendo aí todos os comentários. Pra ver as suas opiniões. O que vocês pensam a respeito disso. Muito obrigado, pessoal. Desejamos aqui nossos pêsames à família da Marília Mendonça, ao filho dela, a todos os fãs dela e a todos os amigos próximos também. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!